Acho que é o bezerro da bolinha, fazendo gracinha. E a Abrauna fazendo gracinha comigo também. Vai menino, pula! Corre! Abrauna, meia lua, Garrincha e Bolinha. Todas elas criaram macho. Vem minha amiga Abrauna, pé ante pé. E o bezerrinho da Bolinha pulando. E de alegria. Barriga cheia, né criança? Ele parece que o olho dele está com uma mancha. Acho que é a claridade. E aí criança? Agora é a toalha. Agora é a toalha. Vai torcer a toalha. Vai torcer a toalha para ver se vai sair leite. Sai sempre, sai um leitinho, né? E ainda falta a brabuleta. Qual que é aqui? A grande. O pequeno? Essa aqui. Essa aí vai tirar. Vai tirar também, mas olha. Esse não é da briosa? Não, não, né? Esse que saiu o não é da briosa, não? Ah, o da baixota. Ah, a toalha da briosa se largou aí mesmo. Essa câmera está filmando escuro. Ei, meu Deus. Essa câmera... Aude-se. É o corona. O corona. Pelo amor de Deus. Sai de mim, coronavírus. Faltando pouquinha vaca agora. Olha, tá aqui ainda. Vamos. Por quê? Brabula, Brabula. É você daqui a pouco, brabuleta. Também só tem você, né, brabuleta? Ficou por último outra vez? Poxa, que esse homem é ruim, né? Mas não é não. É porque os bezerrinhos novos, que vai chegando, ele tira primeiro. E você já está grandona, fica por último. Tchau, 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 tchau. Ah, tá aqui. Carina já foi e está todo mundo aí. Só está faltando a brabuleta mesmo. Daqui a pouco é você, brabuleta. O cara nem ouviu que ela está se coçando. Só um pouquinho, tá? Uxi, amarela. Peraí cá. Ó, Carina. Ó, Carina. Eu só vou passar aqui, Carina. Só isso. Né, bonita? É, Carina, eu vou lá de novo. Vamos lá, Carina. É, Carina, eu vou passar aqui. Você tomou parro? Tomei uma. Ih, ih, ih. Ah, dirigindo? É? Carro, mano. Carro, tá bom, tá passeio. O que você fez? Ué? Você errou de quê? Eu já ouvi a parro da placa, não? Não pode não, isso aí. Compre um óculos. É, compra um óculos. Pra ver se você enxerga a placa. Você enxerga a placa. Pipoca na toalha. Ué, eu não conheço quem é que tem lugar, não tem lugar. E Rodrigo na... Eu não conheço quem é lugar. Baixota. É, não tem lugar que você não conhece. É, não tem lugar. É. Ah, cacete! Não é assim mesmo, mano. Você não vê carro, você não entra, né? Entendeu? O cara fica afobado, né, mano? Ah, é, tirar carteira é... É um saco, né? O cara fica afobado, fica... Apavorado. Acaba fazendo tudo errado. Saúde-se! Esse aqui é da mamãe, Ponte Alta. Não, que nem você dá um vacilo e não perdoa, não. Perdoa, não, hein? Os caras são mal. Mamãe, Ponte Alta. Miserrinho da Ponte Alta. Mas é muito confiança demais, o pescador. Tava confiando, já, já passando a confiança. Do quê? Passar, ué. É, é... Não, mas é ruim, né? E aí depois também, quando você não passa, puta merda. Tem que voltar lá, fazer tudo pra ver. Mas depois você não viu a placa e perdeu. Aí depois não viu a placa e a placa. Perdeu. Né, Renata? Vem cá, Renata. Vem cá. Deixa eu fazer carinho, sim? Deixa eu tirar o rapicho, então. Só o rapichinho aqui. Então fica com ele pra você. De brinde. Braboleto, braboleto. Daqui a pouco é a braboleto. Vai começar a arrapar o curral pra adiantar, né? E o sol é velho no meio da serração. Devagarinho, vai espalhando. Calma, Renata. Estrelinha. Você também ficou pra trás ontem, né, Estrelinha? Amarrou minha égua. Você é a mariposa. Mas hoje você não vai, não, né? Hoje você não vai agarrar, não, né? Agora é a bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-boleta. Você tá com a minha carteira na mão, né? Braboleta, 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 braboleta. Baixota, deixa a braboleta mamar, baixota. Mano, tá espremido aí, rapaz. Quer dizer, começa uma mala, já mija. Ali a braboleta. Aqui a mariposa. Já soltou as vacas? Nem vi. Nem vi que soltou nas vacas. Por enquanto elas vão ficar nesse pasto aí, né, Ripoca? Por enquanto vai ficar nesse pasto aí. Amanhã, amanhã, vocês vêm as filhas. Uhum. Só porque eu tô tratando as mentiras. Mas amanhã eu posso, só porque. Uhum. É essa comar de braba. Meia lua. Sossega, hein? Eu, hein? Tô fazendo nada com você. Só tô vindo ver o seis aqui, ué. Privilegiando o seis. Botar o seis no YouTube, virar estrela de cinema. Estrelas coadjuvantes. Meia lua. Meia lua. Brauna. Bolinha lá atrás. Não, vai a garrincha. Não, vai a bolinha mesmo. Garrincha daqui. Ó. Primeira, a garrincha. Segunda, a brauna. Terceira, a meia lua. E lá no fundo a bolinha. Bolinha mansa. Agora, essas duas ali, ó. Perigosa. Essa aqui também dá umas pegadinhas, mas é... De leve. De leve. Garrincha pega de leve, né, Garrincha? E todas quatro criaram o bezerro macho. Para, Brauna. Que lindo. De tarde, vocês vão dar uma mamar aí. O homem vai prender o seis. Pra vocês mamarem mais um pouquinho. Valeu, galera. Vamos voltar lá. Agora, olha. A braboleta tira rapidinho. Já deve estar até acabando. Esse aqui é o da Brauna. Esse é o da Meia Lua. Esse é o da Garrincha. E esse aqui, ó. É o da Bolinha. Três homens. Três machinhos. Valeu, galera. Não deixe de se inscrever nos canais, hein. Marcos. 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 Carina. Marcos. 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 Carina. Marcos. 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 ou da Rosa Branca valeu galera não deixe de se inscrever nos canais www.youtube.vix.br e clica no sininho para ativar as notificações diariamente vídeo novo para vocês em pelo menos um dos canais inscreva-se em todos e clica no sininho para saber qual canal vai ter vídeo novo, valeu galera agradeço a sua audiência participação ativa nos canais fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser, daqui a pouco vou levá-las lá no passo para fazer vídeo para vocês levando elas para o passo, valeu galera tchau, obrigado tchau, tchau